Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando uma configuração dentro do Telegram Para receber ligações somente dos seus contatos Então se liga no vídeo até o final, mas antes vai se inscrevendo aí no canal Ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou abrir aqui o meu Telegram Logo em seguida vou vir nessas 3 barrinhas que tem aqui em cima Apertar em configurações E vai aparecer privacidade e segurança Você aperta Vai ter a opção de chamadas Está aparecendo em todos aqui Vou apertar em cima E logo em seguida terá Quem pode me ligar? Todos os meus contatos ou ninguém Você coloca meus contatos E a partir daquele momento somente aquelas pessoas que você tem salvo Aí no seu celular com meus contatos Irão estar podendo me ligar diretamente pelo Telegram É uma configuração muito legal de você estar realizando aí no seu aplicativo Na sua conta do Telegram E no mais, eu espero ter contribuído com essa dica aqui no canal para vocês E até a próxima família JTECFONE 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 E até a próxima família JTECFONE